Olá, amigos e amigas do canal da Classificarros, sejam muito bem-vindos. Esse é um Toyota Corolla versão XZI 2.0 Flex com câmbio CVT de 7 marchas. Um veículo impecável, veículo de particular que você pode negociar diretamente com o proprietário. Para você que está curioso, quer saber preço e mais informações, corre lá em nosso site, classificarros.com.br Lá você tem foto, preços, pode simular financiamento e enviar a proposta que vai diretamente para o proprietário. Se você tem um veículo na troca ou precisa financiar, nós da Classificarros te auxiliamos na negociação, comprando o seu carro e financiando a diferença em parcelas que cabem no seu orçamento. Vamos começar aqui pela grade dianteira, cromada, faróis de neblina, é um sedã completíssimo, rodas de liga leve. Essas rodas são aro 16, pneus ainda em ótimo estado, ele possui repetidor de seta aqui nos retrovisores. A gente vê também aqui os pneus bem conservados na parte traseira. Essa é a chave do Corolla, uma chave com abertura das portas e do porta-malas, é uma chave canivete. Essa é uma versão XEI, o acabamento dos bancos em couro, nas laterais também, bicolor inclusive. Um ótimo acabamento em todos os detalhes do carro, vidros elétricos dianteiro e traseiro, travamento dos vidros, travamento central das portas. O ajuste dos retrovisores elétricos ficam aqui no painel. Ele também tem o rebatimento automático. Vejam só os detalhes do banco. Um veículo muito bem cuidado. Possui ajuste de altura do banco do motorista também. Logo abaixo, daqui do banco, nós temos a abertura da tampa do combustível e também do porta-malas. O acabamento do painel também chama a atenção, porque ele combina com todo o detalhe das portas. Ele harmoniza aqui com o painel. Ele possui airbags frontais. Vamos ligar para mostrar detalhes do painel. Possui também freios ABS e é um carro que agora está com 117 mil quilômetros. Porém, é um veículo recentemente revisado, muito bem cuidado, que você pode conferir de perto e até mesmo agendar uma visita com o seu mecânico para avaliar esse carro com toda a tranquilidade e segurança em nossa loja. O volante é multifuncional. Aqui nós temos comandos para atendimento telefônico. Desse lado, do computador de bordo e também comandos do som. O piloto automático fica aqui embaixo do volante. Ele possui também pedal shift para troca de marchas de maneira esportiva, logo aqui atrás do volante. E a central multimídia original Toyota. Vamos verificar o que ela oferece aqui. Ela tem conexão Bluetooth, GPS, comandos para você ouvir suas músicas e atender ligações. No painel também saídas de ar e o relógio digital. E o ar-condicionado aqui digital também. Só não é duas zonas, mas é um ar-condicionado digital. Também desembaçador traseiro e dianteiro. Porta-objetos. Dentro do porta-objetos nós temos tomada 12 volts. E uma outra tomada USB IP2 para conexão de som. O câmbio é de sete marchas, é automático. Ele possui também a câmera de ré, que é mostrada aqui no visor do veículo. E também a função esportiva para troca de marchas, tanto aqui no manete de câmbio, quanto com o pedal shift que a gente havia mostrado. Ele oferece também a função esporte, para deixar o carro com melhor desempenho, quando você deseja dar uma apimentada no motor do carro. E aqui, porta-copos, apoio de braço com porta-objetos também dividido em duas partes. O porta-luvas, o carro com manual do proprietário, inclusive está aqui. Quebra-sol com espelho e iluminação, aqui para o passageiro. Para o motorista também, tanto a abertura do espelho e também a iluminação. E porta-óculos, na parte central. Vamos mostrar a parte traseira, porque é claro, estamos falando de um sedã. Um veículo ideal para a família, para a viagem. E o que ele oferece bastante é espaço e conforto aqui na parte traseira. Vejam só o amplo espaço que ele oferece. São três apoios de cabeça, cinto de segurança de três pontos para todos os ocupantes. Sistema Isofix para fixação de cadeirinhas. E apoio de braço com porta-copos. Um detalhe muito interessante que eu gosto de chamar a atenção, é o assoalho rebaixado, que favorece mais conforto para os ocupantes aqui da parte traseira. Inclusive, 1,80m, vamos entrar aqui no carro para mostrar para vocês que eu estava muito bem acomodado lá na frente. E aqui atrás, sentado tranquilamente, com espaço para as pernas e as costas bem reclinadas. Vejam só os detalhes do acabamento da porta traseira também. Porta-malas, 470 litros. Um carro que oferece amplo espaço interno e porta-malas muito grande para você levar bagagem tranquilamente de toda a família em uma viagem tranquila e confortável. Aqui nós temos a dimensão do espaço traseira, do porta-malas, né? E o estepe praticamente sem uso. Vamos remover aqui. E o estepe praticamente sem uso. Novíssimo, é um veículo que vale a pena você conferir de perto. Se você busca um sedã de qualidade, de bom desempenho e, além de tudo, econômico, está aqui uma excelente opção. Você pode agendar uma visita conosco através do telefone 19-3243-6665 para falar com nossos consultores, tirar suas dúvidas, avaliar seu carro na troca, simular financiamento e muito mais. Lembrando que nossa loja fica em Campinas, na rua Carolina Florencio, número 410, no Jardim Guanabara, bem próximo do Taquarau, local fácil de acesso para você chegar. Essa é classificar, negociando veículos e fazendo amigos.